Expedição Safra 2010-2011 No lançamento da quinta edição da Expedição Safra, estão presentes os principais representantes do agronegócio brasileiro. Estão sendo apresentados os roteiros em campo e as informações que vão ser coletadas. Com essas informações, você consegue planejar a sua atividade, saber o que vai fazer, o que vai plantar, como colher. Percorrendo 12 estados e cerca de 80% da área de plantio de grãos, a Expedição Safra 2010-2011 chega à quinta edição. Nós temos recebido os dados da utilização do sistema a nível nacional que nós desconhecíamos. Os dados coletados vão estar no indicador de Safra, Gazeta do Povo RPC. Expedição Safra 2010-2011 Patrocínio, você faz melhor com a New Holland. ABCR, Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias. Realização Núcleo RPC de Agronegócio.